O mundo, e em especial os países mais industrializados, têm 86 anos para evitar os efeitos irreversíveis do aquecimento global. A conclusão em forma de ultimata é avançada pelo 5º relatório do painel da ONU para as mudanças climáticas, apresentado este domingo em Copenhaga. O documento alerta pela primeira vez para a necessidade de reduzir a emissão de gases com efeito de estufa a zero até 2100, depois desta data poderá ser tarde demais, como sublinhou o secretário-geral da ONU. Se continuarmos nesta via, vamos perder a oportunidade de manter a subida da temperatura abaixo dos 2 graus centígrados na próxima década. Mesmo que parássemos todas as emissões poluentes amanhã, continuaríamos a sofrer as consequências do aquecimento global durante algum tempo. A boa notícia é que se conseguirmos agir de imediato e de forma decisiva, vamos ter meios para construir um mundo melhor e mais sustentável, afirmou Ban Ki-moon. O relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas estabelece uma relação direta a 95% contra 90% a um ano entre a atividade humana e as alterações climáticas. Os cientistas definem dois grandes objetivos até ao final do século, a redução das emissões poluentes entre 40% e 70% até 2050 e uma redução a quase zero até 2100, duas metas que deverão servir de base às discussões da Convenção para as Mudanças Climáticas, que se reúne no próximo ano em Paris. Obrigado por assistir!